Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui você se prepara para sua prova ou exame, aprimora seus conhecimentos e estuda no ensino remoto. Nessa videoaula trataremos da União Europeia. Enquanto passa a vinheta, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa parecia uma terra arrasada. Além da paisagem de destruição em muitos países, a mortandade do conflito fez reduzir drasticamente a mão de obra no continente, levando a região que buscava se reconstruir a uma total paralisia econômica. Para tentar solucionar os problemas associados a esses desafios, alguns países passaram a firmar acordos bilaterais e outros formaram entre si blocos econômicos, novidade para o período. Bélgica, Holanda e Luxemburgo foram a primeira união aduaneira, que entrou em vigor em 1948. Buscando a recomposição e crescimento mútuo, esses três estados adotaram uma série de acordos que favoreceram economicamente a ambos. O relativo sucesso atraiu a atenção de vizinhos e no ano de 1951, França, Alemanha Ocidental e Itália aderiram ao bloco, que passou a se chamar Comunidade do Carvão e do Aço. Em 1957, esses países assinaram o Tratado de Roma, criando a Comunidade Econômica Europeia. A União Europeia como a conhecemos foi iniciada em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht. A formação do bloco foi movida pelo ideal de criar um mercado único, cuja possibilidade surgia no horizonte com o fim do bloco socialista e a eventual absorção dos países que integravam o bloco. Baseada na livre circulação de pessoas, serviços e capitais, a União Europeia recebeu novas adesões ao longo de sua história, como podemos notar em 1995, 2004, 2007 e 2013. Além disso, a União Europeia analisa os processos de adesão de diversos países que se candidataram a integrar o bloco. Um dos grandes marcos da União Europeia foi a criação do euro, uma moeda comum em vigor desde 2002, dando origem à zona do euro, buscando fortalecer os negócios em nível regional e promover a circulação de mercadorias e capitais entre os países membros. A adoção da moeda comum é opcional e alguns países, como são os casos do Reino Unido e da Dinamarca, preferiram manter suas moedas. Dos 28 membros do bloco, 19 estados participavam da zona do euro em 2013. A possibilidade de cada país membro do bloco ceder um pouco de sua soberania para a formação de um espaço supranacional permitiu a combinação de processos políticos e econômicos na região, sendo essa uma das principais características do bloco. Para tanto, instituições foram criadas de forma a permitir que todos os membros participassem das decisões na União Europeia. O bloco é dirigido pelo Conselho Europeu, composto pelos chefes de Estado de todos os países membros, que deliberam sobre a região em reuniões trimestrais. O Parlamento Europeu é o órgão legislativo do bloco. Ele é formado pelos representantes de todos os países membros, sendo cada um deles eleitos diretamente pelo voto entre seus cidadãos. Já o Conselho da União Europeia é formado por ministros de Estado dos países membros. Entre suas funções, podemos destacar a adoção de legislações específicas para o bloco ou o planejamento da coordenação política. Existe ainda o Banco Central Europeu, cuja função é manter a estabilidade dos preços, organizar o sistema financeiro, emitir o euro e controlar a massa monetária. Outra grande inovação da União Europeia foi o espaço Schengen. Criado em Luxemburgo no ano de 1985, ele propõe a abolição das fronteiras internas dentro do bloco, com o objetivo de promover a livre circulação. Tal medida criou a figura do cidadão europeu de passaporte único, com trânsito livre entre os países. Cabe ressaltar que a adesão ao espaço Schengen, assim como ao euro, é opcional e nem todos os países fazem parte. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.